Queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. Como sempre, inicialmente, nós pedimos a proteção do mundo espiritual, as bênçãos de Jesus para todos nós que aqui estamos. Na oração que mentalmente formulamos aos nossos mensageiros, devotados ceareiros da vida maior, que sempre acompanham as nossas atividades, as atividades do espiritismo cristão, que esses benfeitores possam estar conosco neste momento, nos auxiliando na compreensão, nos dando força, nos dando coragem, para que nós possamos superar as nossas lutas, as nossas provas, os nossos problemas de saúde. Sabemos que muitos aqui estão com problemas de saúde e sabemos também que, neste momento, os nossos amigos da vida maior estão nos amparando, estão nos socorrendo dentro de nossas necessidades e dentro, evidentemente, de suas possibilidades. Queremos, em nome do encontro, dos amigos de Chico Xavier e sua obra, que começou em Uberaba há 12 anos atrás, Queremos, em nome do encontro, em nosso nome, em nome do John, em nome do Geraldinho, em nome de tantos e tantos outros amigos, agradecer o esforço que foi feito por esta equipe, para que o décimo segundo encontro realmente pudesse acontecer aqui, em Jundiaí. Não fosse o esforço desses amigos, desses nossos irmãos e dessas nossas irmãs, provavelmente o encontro não aconteceria em Jundiaí. Porque muitos daqueles que prometeram, não cumpriram. Muitos daqueles que empenharam a sua palavra conosco, faltaram a ela, pertencentes à família espírita de Jundiaí. Graças ao esforço desses nossos irmãos, é que esse décimo segundo encontro está sendo realizado, com reais dificuldades, em todos os sentidos. Quase que esse décimo segundo encontro não acontece em Jundiaí. Claro, não ficaria sem acontecer. E nunca ficará sem acontecer. Porque estaremos sempre em Uberaba e Pedro Leopoldo de prontidão, para qualquer emergência. Para que esse encontro possa continuar sempre. O encontro dos amigos de Chico Xavier e sua obra. Ou o encontro dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Então, uma vez mais, encarecidamente, queremos agradecer ao grupo pela realização deste encontro. Acompanhamos à distância a luta. Muitos cooperaram, inclusive financeiramente, para que este encontro acontecesse. Acontecesse e continuasse acontecendo de maneira gratuita. E temos a alegria de anunciar que o décimo terceiro encontro será recebido na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Torres, no Rio Grande do Sul, já realizou um encontro regional com muitos sucessos. E com muito proveito. Porque, para nós, o sucesso não é tanto de público, não. Para nós, o sucesso nem mesmo é financeiro. Aliás, não se cogita de sucesso financeiro. Aliás, nenhum encontro espírita deveria cogitar de sucesso financeiro. O encontro genuinamente espírita deve cogitar do sucesso espiritual, do envolvimento, como está acontecendo aqui hoje, como está acontecendo neste décimo segundo encontro, realizado com tanto carinho e com tanto amor por esse pessoal que tem também um compromisso paralelo. Nós sabemos que eles têm um compromisso marcadamente espiritualista. E eles nos apoiaram em nossa iniciativa espiritualista também, porém, espírita cristã. Porque a característica do encontro dos amigos de Chico Xavier é esta. É o encontro espiritualista, espírita, cristão. E, graças a Deus, nós estamos chegando ao término deste décimo segundo encontro com um saldo muito positivo. Tudo em paz, as palestras maravilhosas, os momentos artísticos, cada qual oferecendo aquilo que pode. Eu estava justamente meditando sobre o que falar, sobre o que falar ao término deste décimo segundo encontro. De vez que nós já estamos um tanto avançados no horário e vamos procurar sintetizar. Eu estava pensando, desde ontem, que Jesus, ele se referiu à porta estreita e à porta larga. E eu estava pensando que, no movimento espírita, nós também temos a porta estreita e à porta larga. A porta larga, aí está. A porta larga, aí está. Com a realização de congressos, simpósios, muito caros. Nós, dando ensejo a que o elitismo continue a graçar dentro do movimento. Contrariando tudo o que Chico Xavier nos ensinou. Contrariando tudo, absolutamente tudo o que nós aprendemos, não apenas com Chico Xavier, mas o que nós aprendemos com o espiritismo. Nas primeiras letras, no ABC da doutrina espírita, é a porta larga. É a porta dos grandes encontros, dos grandes congressos, com o aval das federações. Aliás, aqui nós não estamos contando com o aval de nenhum órgão unificador. Aliás, o único órgão unificador que havia prometido apoio falhou. O único órgão unificador que havia prometido apoio para a realização deste encontro, não sustentou a palavra. Infelizmente. E alguém precisa dizer. E, como nós não temos compromisso com nenhum órgão unificador, graças a Deus, nós falamos. A porta estreita é a porta de Chico Xavier. É muito difícil. A porta de Chico Xavier, que é a mesma porta do Cristo, porque o Cristo não falou que era uma porta larga. Ele falou que a porta era estreita. E, como nos fala o doutor Inácio Ferreira, meu filho, ela não é estreita. Ela é estreitíssima. Ela é tão estreita que tem que passar de lado. E, às vezes, tem que fazer jejum. Jejum espiritual, claro. Porque, senão, não atravessa. Certa vez, eu ouvi de Chico Xavier, já tivemos oportunidade de falar a respeito desse assunto. Nós ouvimos de Chico Xavier o seguinte. Ser amigo de Chico não é fácil. Eu me lembro de uma história. Muitos estão aqui pela primeira vez. Muitos já ouviram essa história? Há muitos anos atrás, Chico, ele contava com um amigo que era cozinheiro em sua casa. Uma espécie de administrador de sua casa. O Benedito. O Benedito cozinhava muito bem. Muito bem. Fazia uma comida deliciosa. Todos elogiavam a comida que o Benedito fazia. E ele estava na companhia de Chico já há algum tempo. Acontece, porém, que a casa de Chico Xavier sempre recebeu muitos convidados. Principalmente nos fins de semana. Para almoçar. Quinze, vinte, trinta pessoas. E o Benedito tinha que cozinhar para quinze, vinte, trinta pessoas. Coar café de meia e meia hora. Porque o café acabava. Providenciar um chá. O trabalho era muito grande. Arrumar a cozinha. Gente na cozinha toda hora querendo um copo d'água. Como dizia Chico Xavier, meu filho. As minhas coisas aqui, as nossas coisas desaparecem todas. Xícaras, somem, garfos, colheres. O povo leva tudo embora. Como souvenir. Colher, garfo, faca. Colocava no bolso. Tinha gente que ficava esperando Chico tomar café. Para depois beber o restinho. O restinho do café. E o Benedito já estava cansado. O Benedito um dia chegou para o Chico e disse assim. Seu Chico. Eu quero dizer ao senhor, que eu gosto muito do senhor. Gosto muito de trabalhar aqui, mas eu estou indo embora. Eu estou indo embora. Mas por que, Benedito? Você está indo embora. Não. Eu... Olha, eu gosto muito do senhor. Gosto muito dessa doutrina do senhor. Mas, eu vou dizer uma coisa para o senhor. A gente, para ser espírita, tem que ter muita saúde. E eu não tenho saúde. E nós podemos dizer que, para ser amigo de Chico Xavier, tem que ter muita saúde. Para escolher a porta estreita do desprendimento, do desapego, da coisa gratuita. Porque, nada é de graça. Nós sabemos que nada é de graça. Mas nós podemos colocar a mão no bolso. Nós podemos cooperar. Nós não precisamos, por exemplo, fazer aqui o que muitos congressos estão fazendo. Cobrando mil reais a inscrição. Nós não precisamos fazer aqui o que muitos congressos, patrocinados pelas federações, estão fazendo. Cobrando quinhentos reais, quatrocentos reais. Mas, você pode pagar no cartão de crédito e fazer esse investimento. Que fica barato, porque livra você do umbral. Trata-se de um investimento. Eu tenho recebido, aliás, sempre recebi muitos convites para os congressos. Não me chamam mais, porque sabem. Se for pago, eu não vou. E eu acredito que todo orador espírita, se o congresso é espírita, todo orador espírita deveria dizer, não, não vou. Porque se vai, dá o aval. E nós não concordamos nem com essa história de um quilo de alimento perecível. Nós podemos, por exemplo, fazer outras promoções? Nós podemos fazer uma feijoada. Nós podemos fazer a noite da pizza. Nós podemos fazer um chá beneficente. Nós podemos fazer outras promoções, como São José dos Campos fez. Quando o encontro foi realizado lá, São José dos Campos fez lá tantas promoções, que sobrou dinheiro. Nós mesmo, lá no Lar Espírita Pedro e Paulo, recebemos uma doação em dinheiro. Então, sinceramente, sinceramente, nós não concordamos com nenhum evento espírita pago. Se não der para fazer para mil pessoas, para duas mil pessoas, façamos para duzentas. E daí? Não se mede o prestígio de um encontro pelo número de participantes? Não se mede a qualidade de um encontro pelo número de piadas que os oradores são capazes de contar para serem aplaudidos. Porque nós não estamos atrás de aplausos. Nós estamos atrás do cumprimento do dever. Nós não somos showmenes. Eu não sou o showman. O Geraldo não é. O Geraldinho não é. O John não é. O Posati não é. Nós não somos showmenes. Nós estamos aqui, cumprindo com o nosso dever, com muita dificuldade. Não é fácil a gente chegar aqui e falar o que deve ser dito. Graças a Deus eu falo. Se não quiserem que eu fale, não me chamem. Aliás, eu prefiro. Sinceramente, eu prefiro. Então, a história é a seguinte. Chico Xavier é a porta estreita. É uma questão de escolha. Tudo na vida é uma questão de escolha. Escolham. Tudo na vida é uma questão de escolha. Escolham. Escolham a quem vocês desejam seguir. Vocês querem incentivar o elitismo? O espiritismo que está fugindo. Está fugindo da periferia. O espiritismo que está encolhendo. Porque esta é a verdade. Há pouco tempo, eu li uma pesquisa na Folha de São Paulo, feita pelo IBGE. É, tive a oportunidade de ler a pesquisa. Vocês sabiam que desde que Chico Xavier desencarnou, em 2002, o número de adeptos da doutrina diminuiu? Não cresceu? Não cresceu? Outra coisa que nós gostaríamos de deixar aqui bem claro. É a questão do centro espírita. São poucos aqueles que estão apoiando as atividades nas casas espíritas. Nos centros espíritas. E nós somos a favor, sim, da evangelização da criança. Somos a favor da mocidade espírita. Respeito a opinião do Posati. Mas eu sou a favor da mocidade espírita. Eu comecei numa mocidade espírita. Se não fosse a mocidade espírita, que tinha um coordenador extraordinário, doutor Olavo Escobar Borges, que nos ensinava, inclusive, como falar. Nos ensinava tudo. Conversava conosco. A mocidade espírita é importante. E hoje em dia, nós estamos tendo um problema muito sério nas casas espíritas. No campo da evangelização, está muito difícil encontrarmos professores dedicados, que se dediquem à evangelização. Todo mundo quer ser médium. Médium do quê? Todo mundo quer psicografar, quer curar, quer ver espíritos. E não há mediunidade mais produtiva do que você apresentar Jesus para uma criança. Chico Xavier foi professor de catecismo. Ele licenava catecismo na igreja. E quando ele saiu da igreja, os meninos tinham tanto amor a ele. Quando ele saiu da igreja, deixou de ser espírita, porque Chico era uma pessoa extraordinária. Ele foi dizer ao padre que ele havia encontrado no espiritismo explicação para os fenômenos mediúnicos e que ele ia começar a frequentar o centro espírita. E o padre foi extraordinário. O Sebastião escarzelho ou escarzelho, não importa. O padre foi extraordinário. O padre pediu à Nossa Senhora que o acompanhasse, que ele fosse. que ele fosse em nome de Deus. E ele foi. E os meninos do catecismo foram atrás dele. Temos em um de nossos livros Chico Xavier, jovenzinho com seus 17 anos e os meninos ao lado. Os meninos da evangelização. nós precisamos urgentemente voltar a investir na evangelização. Nós não vemos um movimento neste sentido. Os centros precisavam se preocupar com a evangelização da criança e mais, os pais espíritas precisavam largar de ser tão comodistas e levarem os filhos para a evangelização. Porque não levam também. Não levam. Os pais não levam. Os tios não levam. Os avós não levam. Estamos ali com a candeia. Os livros estão ali. Muitos livros infantis. Alguém pensou em comprar um livro para um sobrinho? Alguém pensou em comprar um livro para um neto? Alguém pensou em comprar um livro para um filho? Muito provavelmente deve ter chegado lá e deve ter perguntado qual é o último lançamento sobre mediunidade? Qual que é a novidade de romance que tem aí? Nós não pensamos. não pensamos e depois reclamamos. Centro espírita precisa investir na mocidade. Os dirigentes espíritas às vezes têm muito ciúme do jovem e não promovem o jovem. Graças a Deus lá em Uberaba nós não tivemos esse problema. e Chico Xavier nos ensinava a promover a juventude a promover o jovem e nos ensinava que o centro espírita é a célula mais importante do movimento espírita. hoje infelizmente nós temos muitos tribunos e muitos oradores que só fazem parte dos congressos não frequentam os centros espíritas às vezes não sabem o que é transmitir um passe e acham que não precisam de tomar passe acham que não precisam porque estão imunes da perturbação imunes a tudo a porta de Chico Xavier é estreita não é fácil como dizia Benedito Benedito seu Chico para seguir essa doutrina do senhor a gente precisa ter muita saúde tem tem que ter muita saúde principalmente para aguentar os espíritas tem que ter saúde e mais que saúde tem que ter aquilo que o papai noel carrega nas costas como é difícil é fogo é fogo é difícil olha é tão difícil que quando nós fomos realizar o primeiro encontro lá em Uberaba choveram críticas do Brasil inteiro críticas de e-mail críticas pelo telefone críticas pelos jornais graças a Deus os jornais espíritas estão todos quebrando já estão quebrados porque também vem de leões também vem de leões partidários peguem os jornais espíritas remanescentes pesquisem suas páginas se vocês encontrarem uma mensagem de Chico Xavier transcrita vão ganhar um bonequinho de ET de presente verdade eu as vezes recebo vários jornais vários números fico olhando não tem uma mensagem do Chico não tem uma mensagem de Emmanuel gente Emmanuel o que esse pessoal está pensando Emmanuel o primeiro escritor do Brasil Emmanuel o primeiro educador deste país praticamente Emmanuel que fundou São Paulo ajudou a fundar Rio de Janeiro ajudou a fundar Salvador vocês não conhecem a biografia não esse pessoal não sabe quem é não não sabem quem foi Emmanuel uma página de Emmanuel vale pela literatura inteira de qualquer médium por aí uma página de Emmanuel vale pela literatura toda inteira acabamos de ver aqui uma palestra extraordinária do Jorge mostrando aqui pontos das obras de André Luiz essas obras foram psicografadas na década de 40 na década de 50 70 anos atrás e nos centros espíritas as pessoas desconhecem quando se fala por exemplo na segunda morte se fala na segunda morte quando nos possibilita cogitar até mesmo da reencarnação no mundo espiritual é uma dedução natural lógica nos centros espíritas não existe essa movimentação tem o médium tem o presidente que se julga dono da casa é o dono da casa o que carrega as chaves no bolso isso tudo está errado o movimento espírita precisa ser passado a limpo e nós todos que estamos aqui desde sexta-feira precisamos de começar a pensar nisto e falar porque tem uma coisa uma pergunta qual que é o nosso compromisso com a causa se eu tenho compromisso com a causa eu preciso falar com jeitinho mais firme com jeitinho mas eu preciso falar eu tenho compromisso com a causa a causa é mais importante que a casa a causa é mais importante que o meu caso particular a causa é a causa a causa é do cristo nós vamos todos partir mais cedo ou mais tarde você você pode ser médio pode ser o que for você pode ser orador tribuno você pode ser o que for pode ser aí o showman você vai desencarnar daqui uns dias e o que nós vamos dizer do outro lado na atualidade até os exemplos de chico chevié estão sendo questionados os absurdos que a gente ouve a respeito críticas a Emmanuel críticas a André Luiz eu fico pensando assim gente como as trevas agem como as trevas agem o chico dizia olha as trevas são organizadas ele nos dizia isso lá em Uberaba as trevas são organizadas e ele nos falava assim vão tentar tirar Jesus do espiritismo e é o que estão querendo aí é tirar o Cristo se tirar o Cristo do espiritismo isso aqui vira um esoterismo isso aqui vira uma bagunça porque o espiritismo só tem sentido se nós aplicarmos o que ele ensina na nossa renovação se nós não aplicarmos o que o espiritismo nos ensina na nossa transformação moral ninguém aqui está sendo chamado a ser santo ninguém está sendo chamado a ser santo mas pelo menos o mínimo de coerência o mínimo de honestidade sinceridade de coerência de sinceridade para mim este encontro aqui em Jundiaí é um sucesso retumbante muita gente deve ter tirado fotografias olha como está vazio se fosse fulano isso aqui estaria cheio se fosse beltrano isso aqui estaria lotado mas o que ficaria na alma no coração de luz de verdade o que que ficaria é o caminho estreito é o preço que nós precisamos de pagar Chico ia sempre a São Paulo muita São Paulo e ele parava num posto de gasolina e ele criou amizade com a cachorrinha que tinha lá nesse posto de gasolina ele comprava salgados coxinha quibe esfirra e dava pra cachorrinha quase de dois em dois meses ele passava lá no posto de gasolina certa vez ele passou a cachorrinha estava prenha estava prenha aí Chico brincando com a cachorrinha ele falou com ela assim porque ele conversava com os animais uma vez ele me perguntou se eu já tinha auscultado o psiquismo dos animais Baceli você já auscultou o psiquismo dos animais eles conversam com a gente aquela cachorrinha veio vira lata Chico disse assim você vai ver quanto te custará ser amiga de Chico Xavier até a cachorra ela estava prenha quando ele passou outra vez cadê a cachorrinha não estava lá ele perguntou o frentista do posto o que aconteceu com a cachorrinha com a minha amiga senhor Chico não há de ver que apareceu um louco aqui jogou álcool nela e botou fogo mas ela morreu não ela está ali atrás ali toda queimada me leva lá o Chico levou o Chico lá o Chico João sempre com muita pumada do vovô Pedro que o pessoal chama de misticismo porque hoje em dia espiritismo que dá sopa pumada do vovô Pedro que dá roupinha para os outros ficou demodê ficou demodê hoje é congresso hotel de cinco estrela cruzeira e navio e etc me leva lá aí o frentista levou o Chico lá a cachorrinha toda ferida o Chico pegou a pumada do vovô Pedro começou a passar no corpo e ela preenha ainda passar no corpo dela falou com o frentista ó é assim que você passa a pumada porque a pomada do vovô Pedro tem ciência para passar ela não pode ser esfregada o Chico falava é assim que passa devagarzinho fazendo uma prece ele falou com o frentista eu vou deixar com você e vou te pagar você vai fazer serviço para mim daqui a tantos dias eu passo aqui de novo aí nós vamos ver como é que ela está mas ela vai recuperar e foi assim quando o Chico passou de novo diz o Chico que veio a cachorrinha toda alegre a banana caldinha toda alegre e feliz com os filhotinhos porque já havia dado a luz estava toda queimada como se fosse uma cristã imolada tinha sido imolada na fogueira por ser amiga de Chico Xavier vocês são amigos de Chico Xavier peçam pumada ao João Elias vocês vão precisar de muita pumada vocês vão precisar de muita pumada eu carrego muita pumada agora não que eu já fiquei sem vergonha qualquer coisa para mim não é nada também com quase 70 anos para conversar comigo tem que marcar horário eu não dou vida qualquer também mas não e ponto final e acabou se deixando de lado a modéstia eu sou mais eu porque estou com a consciência tranquila não devo nada a ninguém não me corrompo não me vendo e não negocio não me proponho um negócio porque não tem negócio uma vez me propuseram ó bacia disse que você pode ir lá no centro tal fazer uma palestra mas não pode levar seus livros ah é então eu não vou onde os meus filhos não entram eu não entro eu não vou eu não faço palestra lá mas faço um punhado de outros só em Uberaba nós temos 140 centros espíritas porque Pedro Leopoldo John pode ser capital da mediunidade mas capital do espiritismo é Uberaba vamos propor isso ao Senado não nos alugando muito porque sabemos que o pessoal está todo cansado o nosso propósito aqui em participar deste encontro é render a Chico Xavier o nosso tributo de gratidão o nosso carinho nós não estamos aqui para idolatrar Chico Xavier quando nós fizemos o primeiro encontro em Uberaba muita gente falou assim por que não fazer o encontro em torno de Ivone Pereira façam ela merece façam por que não fazer um encontro em torno de sei quem façam todos eles merecem os que foram realmente trabalhadores seareiros façam nós convivemos com Chico Xavier de perto conhecemos Chico Xavier de perto e temos um compromisso com a obra dele estamos fazendo um encontro dos amigos de Chico Xavier e eu vou dizer a vocês se não fosse esses encontros regionais e nacionais e até no estrangeiro porque já foi realizado também em Portugal eu pergunto a vocês em torno de Chico Xavier estaria se fazendo o que hoje eu quero saber tem alguma federação promovendo alguma coisa eu não sei me informem eu não sei tem alguma use fazendo alguma coisa me informem eu não sei mas não me interpelem aqui marquem hora para conversar comigo eu não vim aqui para ser interpelado então a questão é esta esses encontros não é para idolatrar o homem Chico Xavier porque Chico Xavier hoje é uma bandeira ele não é mais um nome ele não é mais um nome ele é uma bandeira fala-se em Chico Xavier fala-se em doutrina espírita fala-se em Allan Kardec fala-se em Jesus Cristo fala-se em imortalidade fala-se em reencarnação fala-se sobretudo em amor em amor ao próximo é isso que se fala em torno de Chico Xavier quando se fala o nome de Chico Xavier Chico Xavier não precisa ser idolatrado não o que é isto que Chico o que precisa ser idolatrado Chico está muito acima de tudo isto sempre esteve ele quando falava que era um cisco não era de mentirinha não ele falava que era um cisco que ele acreditava que era mesmo quando ele falava que era uma besta espírita mas não era um espírita besta ele falava com convicção e nós somos o que uma besta espírita ou um espírita besta pelo que eu estou vendo nós estamos mais para espírita besta não é porque pagar quatrocentos reais quinhentos reais mil reais para ver um comedor de feijão falar de espiritismo é só sendo muito besta mesmo é só sendo muito besta mesmo e mais besta ainda acreditando que vai para a caridade então que Jesus nos abençoe e vocês nos desculpem aqui mas eu não sei falar de outra maneira eu falo o que eu penso e procuro ser educado se fui deseducado vocês nos perdoem mas também não vou pedir dois perdão não é um só eu também não sou homem que está pedindo perdão 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 não é um só e ponto final que o senhor nos abençoe e mais uma vez a nossa gratidão a essa equipe de Jundiaí que fez esse encontro essa equipe do círculo essa equipe do círculo mas com qual o encontro de Chico Xavier não tem nada a ver trata-se de uma empresa de um trabalho espiritualista de grande valor como nós vimos aqui trabalhando junto aos encarcerados trabalhando pela melhoria da humanidade fazendo o seu papel fazendo o seu papel mas nós não somos apenas espiritualistas a nossa identificação é espiritualistas espíritas cristãos uma vez para encerrar o cronômetro zerou uma vez um professor de português muito meu amigo em Uberaba falou assim Baceli espírita cristão é redundância eu falei pode ser redundância na gramática mas na prática não a gente precisa falar que é espírita e que é cristão muito obrigado e até a próxima oportunidade e aí eu falei eu falei que é que é que é que é Obrigado.